A nossa equipe de reportagem esteve no local onde aconteceu o acidente que matou três pessoas. No carro, estavam cinco pessoas. Duas morreram na hora. A terceira vítima chegou a ser socorrida pela polícia militar, mas não resistiu. Segundo informações dos bombeiros, as vítimas fatais são o motorista do veículo, que não teve o nome divulgado e mais dois passageiros, Anderson Ferreira Silva, de 25 anos, e Lohane Ferreira Gomes, de 24. As mortes foram confirmadas pela equipe do SAMU, que prestou socorro às vítimas. Estavam atendendo uma vítima feminina em estado bem grave, a qual até foi transportada para o UGOL. Outra vítima fatal foi ajetada do veículo, foi constatado o óbito no local, e também uma vítima do sexo masculino, que era o motorista, ele estava preso às ferragens. Nós tivemos que aguardar a chegada da polícia técnico-científica para poder fazer o desencarceramento e retirar essa vítima das ferragens. O acidente aconteceu na Avenida Goiás, na madrugada de domingo, no setor Urias Magalhães. Essa moradora foi uma das primeiras a chegar ao local. Na hora que eu ouvi o barulho, eu já vim para ver, para também socorrer, porque a gente sempre está tendo essa situação aqui na porta. Segundo a Delegacia de Investigações de Crimes de Trânsito, o motorista do carro teria perdido o controle da direção e subiu no canteiro central, batendo em seguida em uma árvore. Pelas circunstâncias, o veículo estava em alta velocidade, inclusive o velocímetro foi travado na velocidade de 120 km por hora. Ainda não se sabe as causas do acidente. A polícia técnico-científica e os agentes da DICTE estiveram no local colhendo informações e fazendo a perícia para saber porquê e como o acidente aconteceu. O que chama a atenção nesse acidente é que ele aconteceu bem depois de uma curva, onde os veículos aqui na Avenida Goiás costumam desenvolver alta velocidade. Essa aqui, que eu estou mostrando para vocês, vem no sentido perimetral centro de Goiânia. E logo aqui na frente, onde o acidente acabou acontecendo, o veículo perdeu o controle e bateu naquela árvore, onde a gente vê ali o sinal, onde o veículo bateu e também várias peças do carro, inclusive peças do motor. Mesmo depois de bater nessa árvore, o carro ainda teria rodado e só parou lá embaixo, onde estão aquelas outras peças do veículo. Mas o impacto foi tão grande que a gente nota que mesmo depois de bater nessa primeira árvore, algumas peças do carro vieram parar aqui do outro lado da rua. Dá para a gente notar, olha só, aqui no chão, várias peças que ficam justamente na direção dessa árvore, onde o carro teria se chocado. Aqui na frente, a gente vê que tem peças do motor do veículo, olha só, a gente vê aqui, ó, filtro e também peças do motor do veículo, o que indica que esse carro pode, de fato, estaria ele, então, em alta velocidade. Vou mostrar mais uma vez. A árvore que o carro se chocou, primeiramente, foi essa árvore que fica bem no final da curva. Logo em seguida, ele gira e vai parar lá embaixo, onde ainda tem peça. Poucos metros da ponte do local, que o carro bateu inicialmente até onde ele parou, dá aproximadamente uns 50 metros de distância. O acidente está sendo investigado pela Delegacia de Investigações de Crimes de Trânsito. Nós vamos colher imagens das câmeras de vigilância existentes no local e também vamos realizar as oitivas de eventuais testemunhas identificadas, além de aguardarmos o estado de saúde dessas duas vítimas de lesões corporais que estavam no veículo, para ver a possibilidade de tomar o depoimento delas ainda no hospital, se não, assim que elas se recuperarem. Delegacia de Trânsito